Olá, bem-vindos, onde é que as revasca dão? Hoje vamos fazer aqui um chopp só de frango. Temos aqui uma alga leofilizada que é usada no sushi. Vamos hidratá-la, dobrá-la aqui em água para hidratá-la um pouco. Enquanto vamos tratado do resto. Temos aqui um peito de frango que vamos fatiar aos bocadinhos pequenos. Para depois fritar. Já disse como é que a carne fique bem fininha. Não é tipo o estrogonofe que seria muito grande. Vamos fazer assim mais pequenos. Fica melhor. Portanto podemos pegar, cortar assim um bocado. E fazemos assim a meio. Fica bem este comprimento. Está aqui um. Está muito grosso. Abrimos. Partimos assim. Portanto vamos acompanhar isto com a rochao-chau. O que é um bocado. Agora tradicionalmente usa-se um bocadinho para fazer estas comidas que eu não tenho. O bocadinho é uma frigideira com um fundo mais côncavo. Mas para aqui também não funciona bem porque elas destinam-se a trabalhar com chama por baixo. E não com estas placas. Portanto, digamos que quem não tem o bocado usa uma certa convencional que também serve muito bem. Portanto, primeiro passo. Vamos fritar o frango durante cerca de 5 minutos. Vamos colocar com sal. Nós hoje vamos usar também soja, molho de soja que é salgada. Por isso não podemos pôr muito sal já. Pronto, vamos deixar fritar aqui o nosso frango. Já voltamos. Agora isto está aqui há cerca de 5 minutos. Vamos agora juntar um pouco de cebola finamente cortada no foro. Um bocadinho de pimento. E um bocadinho de bambu de conserva também. Temos aqui para fazer o jornal, mas vamos deixar para marcar. E aí... Vamos quebrar já com um bocadinho de soja. E um bocadinho, quase nada de água e vamos deixar cozinhar assim. Agora vamos deixar estar isto aqui a cozinhar lentamente. Já voltamos. Aqui o nosso soja está aqui há 5 minutinhos a cozer. Vamos pôr assim um bocadinho de farinha num bocadinho de água. Agora vamos mexer aqui assim. E vamos juntar. Isto vai engressar um bocadinho. Vamos pôr mais soja. Mais assim um bocadinho. E vamos pôr um bocadinho um bocadinho. E vamos pôr um bocadinho um bocadinho. Picantezinho. Aqui no nosso batisco. Vamos dar a cabo à lista. Ok. Vamos pôr agora o nosso feijão. Aqui aqui as algas já estão molhadas. Aqui foi para absorver só um bocadinho de água. Elas ficam logo molhadinhas. Mas vamos... Isto... É para ir... Crow. Comece a dar aqui a envolver... Aqui no nosso petisco. O germinado. Assim. Ok. Passar aqui o calor. Listo. Vamos pôr aqui assim. Isto é uma adaptação porque poderíamos ter algas de melhor qualidade mas fez que eu arranjei. Portanto, também são boas. E agora... Deixa eu ver... Assim. Pronto. Agora cá está... O chapsói pronto. Vamos terminar o nosso arroz chau chau. Que é para servirmos. Ok. Está quase. Tchau...